Olha, quando os casais pensam em comemorar o dia dos namorados em casa, um jantar é a primeira opção que vem à mente, né? Só que no Vermais Gourmet de hoje, a chefe Cacá Manarim, que já está aqui com a gente, ela vai nos ajudar a montar uma tábua de frios, que é uma opção gostosa, bonita e fácil de fazer, né Cacá? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Vermais. Obrigada. Que legal, né? Na verdade, na pandemia a gente viu que já se tornou uma boa opção para as pessoas que ficavam em casa, às vezes queriam degustar, tomar um vinho com acompanhamento e a tábua de frios era uma opção. Agora, para o dia dos namorados, é uma opção também, porque é fácil de fazer, é gostosa, aproxima o casal. Sim, verdade. Essa é uma opção super prática. Às vezes as pessoas, ah, mas eu não tenho prática, é difícil. Não. Por isso a gente veio aqui mostrar hoje a praticidade com produtos acessíveis. Tanto dá para você escolher nos valores, quanto também tem acesso fácil em qualquer supermercado. Então, assim, a gente trouxe uma versão pronta, que é o box, que realmente na pandemia ele se tornou vilão. Eu sou personal chefe e eu acabei com a pandemia trazendo o evento para dentro de uma caixa, aproveitando o gancho da moda, enfim, os grazing box, grazing tables, e a gente acabou trazendo para dentro de uma caixinha. Aqui é legal porque a pessoa pode fazer o pedido, dar de presente ou comprar para degustar junto com o... Exatamente. Essa versão aqui é a versão box love, que eu trouxe para o dia dos namorados. Então, a gente já fez os pedidos com antecedência, essa semana ainda estou aceitando alguns pedidos, a gente já está encerrando porque já está bem... a agenda já está bem cheia. Eu imagino, todo mundo louco para comemorar, né? Exatamente. Eu acho que vai ser demais esse ano aí do dia dos namorados. Agora, assim, a pessoa não quer comprar prontinha assim, ela mesma quer fazer, quer fazer um carinho, um agrado, né? Para o amor. Tem também como a gente fazer e tu vai mostrar agora, né? Sim, super prático. Lembrando que a gente está com todos os protocolos aqui e já higienizamos as mãos. É bem legal, é importante, né? Vamos nos cuidar. E aqui eu trouxe uma versão super prática, todo mundo tem em casa. Às vezes é... Ah, é difícil? Não. Não é difícil, eu vou mostrar. Se você tem em casa uma tábua, é o suficiente. Ah, não tem uma tábua? Eu tenho uma lâmina de vidro, eu tenho uma travessa, uma forma rasa? Enfim, use a sua criatividade. Então, aqui, ó, eu trouxe... Você pode colocar um formato coração especial agora para o dia dos namorados. Tem em casa qualquer louça, dá para colocar umas frutas secas, eu trouxe aqui um damasco, umas castanhas. Conforme o gosto do casal, né? O gosto, exatamente. Então, aqui já é uma parte que você já está decorando a sua tábua. Você coloca um pão, você pode colocar um pão, um baguete italiano, francesa. Pode pôr inteirinho. Interinho, exatamente. Você já pode fatiar ele, pode deixar ele pré-fatiado e vai montando. Eu vou montar aqui super rápido uma opção, ó, bem rapidinho. Aqui eu já trouxe. Ah, segredinho, ó, como fica tão bonitinho na tábua, você pega um palito, né? E vai colocando. E vai colocando, ele já fica prontinho, você já tem essa opção bem, ó. Aí você vai colocando aqui... Vai só montando, né? Montando, já deixa... É, ó, aqui a gente trouxe duas versões de salaminho, um peperoni, um salaminho italiano. Aqui a gente tem uma copa fatiada. Também nada de segredo, só enrolar ele e colocar aqui na tábua. Aqui nós vamos agora colocar os queijos, tá? Os queijos você pode usar uma versão inteira, tá? Nós vamos colocar um pedacinho de gorgonzola inteiro. E você pode pegar também, tá? O golden mental, parmesão, enfim, o queijo do seu. Ah, posso usar mussarela? Pode usar mussarela. Aí se você tiver uma faquinha de queijo em casa ou uma qualquer outra faquinha... Se não tiver, de repente, já pode deixar fatiadinho ali e cortar. Mas o legal é assim, ó, é que você vai fazer uma coisa bem rústica. Então você pode, olha, olha a praticidade. Você não precisa ficar com cortes especiais. Dá uma quebrada no queijo assim. O bonito é esse, assim, né? Deixar mais rústico. Exatamente. Aí você já deixa aqui, ó, tá? Pra ir já botando ali. Ah, um chocolate. É legal. O dia dos namorados remete a um chocolate. Então coloca um chocolatinho aqui pra fazer um agrado pro seu amor também. No cantinho da tábua. Eu trouxe uma geleia de pimenta, que daí você pode acompanhar com o pãozinho. Aí você pode colocar ela aqui. Uns moranguinhos que não pode faltar, né? São uma delícia, saudáveis e deixam um colorido, né? Isso. Aí a gente vai montando aqui. Gente, olha só, é super rapidinho. É muito rápido. Ó, vamos colocar aqui uns moranguinhos. E o bom de montar em casa também, quando você, né, não quer a opção de pedir montada, é que você vai fazendo conforme o teu gosto. O seu gosto. Conforme o bolso também, né? Exatamente. E também aqui vai mostrar o teu amor, né? O teu carinho, o teu preparo. Nada... É muito legal isso, você preparar. Aí você pode colocar umas azeitonas. Trouxe aqui umas azeitonas pretas, umas verdes. Gente, o cheirinho tá ótimo aqui. Tá? Tá demais. Aqui, ó, um tomatinho cereja. Aí se você tiver um palitinho, eu tenho esse formato coração, mas não necessariamente, você pode colocar um tomatinho cereja, um queijinho branco. É, e esses palitinhos, esses potinhos, eles são fáceis de encontrar e também não são muito caros. Não, são... É uma versão... Essa aqui é uma versão bem em conta, bem enxuta, que você vai poder curtir legal, com um bom vinho, uma espumante. Tá pronto então a nossa tábua? Tá pronto, ó. Dá um detalhezinho, né? Vamos colocar um verdinho aqui pra dar um detalhezinho aqui, ó. E a sua tábua tá pronta. Maravilha, gente. Olha aí então, né? Nossa opção de hoje do quadro Ver Mais Gourmet pra você fazer no Dia dos Namorados. Cacá, muito obrigada pela tua presença aqui. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada.